O ciclone Batsirai saiu de Madagascar na manhã desta segunda-feira sem afetar as principais cidades, mas mesmo assim deixou vários mortos. Além disso, o fenômeno devastou Arrozais, principalmente em duas localidades no centro do país. Essas duas áreas foram mais afetadas pela chuva do que pelo vento. Os níveis de água também vão aumentar nos rios, o que afeta as plantações de arroz, muito importantes para Madagascar. É importante notar que os efeitos do ciclone não terminam hoje. Eles serão sentidos por muitos meses, especialmente na agricultura. De acordo com o último balanço do Escritório de Gestão de Riscos e Desastres, o fenômeno forçou 55 mil pessoas a abandonarem suas casas. Este ciclone tropical atingiu Madagascar na noite de sábado, com ventos de 165 km por hora, depois de passar pela ilha francesa da Reunião. O Unicef teme que muitas das vítimas sejam crianças, em um país onde elas representam mais de 50% da população. Um dos países mais pobres do mundo, a ilha já foi atingida por uma tempestade tropical mortal em janeiro, Ana, que deixou 55 mortos e milhares de deslocados ou feridos.